Um homem levou um tiro no rosto. Foi uma tentativa de homicídio no bairro São Geraldo. Um dos suspeitos foi preso. Agora, uma coisa que é importante você acompanhar aqui é o seguinte. Todos, todos com passagem. Ninguém é santo nessa brincadeira aí, não. Por favor, coloca aqui, Leozinho. É com você, Davina. Até lá. Flaviane acredita que o irmão de 32 anos tenha sido baleado devido ao envolvimento com drogas. Até onde eu sei, não estava devendo para ninguém nem nada. Os caras, o que é covarde mesmo, acho que é desgraçado. E como é que está o estado de saúde do seu irmão? Então, eu fiquei sabendo agora há pouco que ele está no CTI, que quebrou o maxilarino, que o tiro atravessou. Segundo a polícia militar, a vítima estava na rua, no bairro São Geraldo, quando foi abordada por três rapazes. Ainda de acordo com a PM, eles teriam dado um tiro no rosto da vítima. O rapaz do aliado foi socorrido e levado para o hospital. Ele passou para a polícia o nome dos três envolvidos. Um deles, de 24 anos, foi preso e levado para a delegacia. Os outros dois suspeitos fugiram. Um deles é adolescente. Tenho 16 anos. Já tenho passagem por homicídio e tráfico de droga.